Já tô no mundo! Nossa, caralho! Lembrem lá! Cada um de velocidade que eu comentei com vocês! Então, aí! Dois páginas! Um segundo! Primazel! Olha o pau! Olha o pau! É mais rápido! É mais rápido que já! Vamos atrás! Olha o pau! Olha o pau! Olha a densidade daaleria! É acima de 300 quilos! E ficou pau! Ele encordou pra mim! Rapaz, depois tem uns caras que ainda de bike, acha que é melhor, né? Nossa, que cortada bonita, hein? Que cortada linda. Que lindo, velho. Rapaz, que céu. Que cortada linda. Que cortada linda. Que cortada linda. Que cortada linda. Vambora! Ah, linda não foi, o melhor que dá não vai, não vem. 340 km no menos, que não for mais. Acho que tá mais, hein? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Agora vai lá pra cima, vocês fazem silêncio. Olha, o Hudson lá pra cima vai fazer um rasante, vocês vão ver um barulho do deslocamento desse modelo. Faz silêncio aí pra vocês verem, vai. Colabora aí. Isso aí é brota. Caiu? Já foi o Hudson. Valeu. Deu certo não. Vai! Daqui a pouco é a fumaça! Quem quer ver a Esquadrilha da Fumaça? Perfeito, hein? Nossa! Tá bom! Tchau, tchau!